Música Balançadinho a gente gravou, né? Você participou do disco aqui, Jorge Cardoso e Cordas que Falam. Gravamos um disco aqui, foi o primeiro disco do Cordas que Falam, praticamente, aqui em Fortaleza. Meus discos estão nas plataformas, inclusive este, nas plataformas digitais. E também temos Instagram, temos aqui no Facebook, temos um trabalho dedicado ao Instituto Jacó do Bandolim, do qual eu sou um dos diretores. Agora, recentemente, a gente revisou e eu escrevi a orelha do livro de biografia de Jacó do Bandolim. Está muito bonito o livro, sabe? Fui lançado agora do Gonçalo Júnior. E, enfim, estamos agora em parceria com a Casa do Choro, nesse momento novo, da plataforma, na coisa online. Na aula online, da veiculação de materiais também. Enfim, estamos agora vivendo novos momentos, apesar da crise, assim. A gente está tentando, desse limão, fazer uma bela limonada, né? Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e nem pode. A gente está aqui para isso, para levantar essa bandeira e manter acesa a chama. Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer. Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer. Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer. Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer. Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer e não vai morrer. Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e 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 não vai morrer. Tchau, tchau. 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 Tchau.